Ó, é um momento em que os PMs, isso aconteceu num colégio, se não me engano, mas a Jaque vai contar a história pra gente. A mãe já tá molinha, já coloca a mão na cabeça, desacreditada, mas deu tudo certo, Jaqueline, ou não deu? Bom dia! Já para essa mulher, bom dia Silvie, bom dia amigos de casa, ela já para essa mulher na rua e entra em desespero, mas ela mora desse lado da rua, só que do outro lado aqui, tem o Colégio Estadual Polícia Militar de Goiás, Miriam Benchimo Ferreira, e o que que acontece? Foi bater lá, por quê? Porque teve outra vez que ela começou a entrar em trabalho de par, tentou chamar a polícia, mas não tinha ninguém, porque já era de madrugada, aí dessa vez deu certo, e essa mãe tá aqui, a Viviane, tem 28 anos, ela é mãe de 7 crianças, e mesmo com toda a experiência na hora, deu aquele desespero, o senhor pode nos ajudar com o microfone? Deu aquele desespero, né Viviane? Boa tarde pra você, boa tarde! O que que se passou na sua cabeça naquele momento, Viviane? Aí eu falei, ah, vou abrir o portão e vou pedir ajuda, aí eu corri pro Colégio Militar. E a gente vê essas imagens, você correndo pra um lado, pro outro, parou uma mulher na rua, tentando pedir ajuda, foi. Aí a gente, ela falou, não, vamos ali no Colégio Militar, eu falei, vamos, aí a gente bateu, aí o sargento saiu, me ajudou muito, porque se não fosse ele, eu não teria dado conta, tava muito nervosa, e o neném, e ele não se mexia, eu falei, meu Deus, agora... Inclusive, Silvia, ela tava assistindo você, viu? Balanjeral, assistindo você, de repente a criança parou de mamar do nada. Como é que foi isso? Parou do nada, ele tava mamando e eu olhando pra televisão. Aí eu pus ele pra rotar, aí foi aonde que ele parou de vez. E aí entrou em desespero, e tá aqui, ó, esses homens fardados, né, anjos de Deus aqui na terra, sargento Almeida. Inclusive, acabou de descobrir que vai ser vovô. Já tá mais preparado pra ser vovô agora, né? É verdade, é verdade. E como é que foi? O senhor viu ela chegando? Sim, é um momento... Primeiramente, boa tarde. Eu quero me sentir assim, estou muito feliz hoje. Primeiramente, por ter salvo, eu, mas o sargento Rabelo, ter salvo uma criança, o Samuel. O Samuel, ele chegou até nosso braço, praticamente inconsciente, né? E a gente fizemos aquele procedimento que a gente tem assim. Nunca passei por isso, mas a gente conseguiu realizar algo de bom. E eu levei até meu amigo sargento Rabelo. E nós ali fizemos ali, eu passei a criança pro braço do sargento Rabelo. E ele fazendo ali o procedimento pra salvar essa vida. E eu falei, tenta salvar ele pra gente. Eu vou tentar ligar pra emergência. Saí correndo ali pra pegar o meu celular, porque até então não estava com o celular na mão. Corri, peguei o celular, liguei várias vezes. Mas não tive esse, não sei se é porque eu, no momento eu tava mais ligado na vida do Samuel. Mas o sargento Rabelo. E o sargento Rabelo pegou ele nos braços e deu o procedimento. Sargento Rabelo, vamos falar com o senhor também, sargento. Me diz uma coisa. De repente, coloca na mão do senhor uma criança. E aí, agora? Desesperador, né? Eu não tenho filho, né? Então, assim, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei igual a mãe. Só que Deus faz alguma coisa com a gente que eu consegui agir, né? Fiz os movimentos certos. Coloquei a criança de cabeça pra baixo e dei uns tapinhos nas costas dela, né? Graças a Deus, ela chorou, né? Então, quando chorou, eu descobri que tinha dado certo, né? Opa, benção demais. Vem cá falar com a mãe aqui. O choro mais esperado, né? Aquele chorinho... Chega mais próximo, por favor. Aquele chorinho gostoso. Nossa, foi. Aí eu comecei a ficar mais calma e eu já fiquei mais alérgica. Eu tava desesperada, chorando, nervosa. E ainda bem que deu tudo certo. Que benção, né? Graças a Deus. E aí, como é que dá outra vez também? Você queria pedir ajuda aí? Foi. O que representa esse colégio na porta da sua casa? Nossa, eu me sinto muito segura aqui, né? Porque o meu esposo, ele trabalha viajando, ele passa uns tempos fora de casa. Só fica eu e as crianças. E é aqui, eu me sinto bem segura. É muita responsabilidade, Sargento Almeida. Educar, cuidar, ressuscitar. É verdade. A gente que é pai, né? Tem neto. E hoje, como a senhora falou, hoje eu recebi a notícia que eu vou ser avô novamente. É um grande prazer. Porque, abaixo de Deus, a gente tem a polícia militar, que eu sirvo ela há 30 anos, né? Eu mais sinto a abelha. E a gente tem que agradecer a Deus por ver essa criança tão cheia de vida, né? Com um mês de vida, tá aí retornando ao braço da mãe e a mãe tá feliz. Isso é o mais importante, é a vida. Isso pra mim é a vida. Mais uma vez, parabéns pra vocês. Silvia, eu tenho a mania de dizer que às vezes a pessoa fala, ah, não tem polícia na rua. Mas às vezes ela tá ocupada fazendo outro tipo de serviço. É salvando vida, é fazendo parto, essas coisas. Tudo em prol da vida, né, Silvia? Verdade, Jaqueline. Agradeço, eu gostei tanto da simplicidade desses policiais, viu? E essa mãezinha também. Olha o tamanho do neném, Jaqueline. Já vai mirando, minha filha. Já tá quase na hora pra você. Ha, ha, ha.